E a participação de Rondônia na Semana Internacional do Café, a SIC, aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, tem sido um sucesso. Por aqui, no estande, promovido pelo governo do estado de Rondônia, seguindo a determinação do nosso governador coronel Marcos Rocha, vice-governador Sérgio Gonçalves, numa ação em conjunta com todos que fazem parte da cadeia produtiva do café, tem proporcionado aos nossos valorosos produtores de café robustas amazônicos um ambiente extremamente propício, tanto para integração, trocas de experiências e comercialização dos seus produtos. Por aqui, já passaram centenas de pessoas que provaram e aprovaram a qualidade do Robustas Amazônicos. Vamos continuar seguindo, trabalhando firmes e fortes, para que a nossa cafeicultura rondoniense possa cada vez mais aumentar nossa produção e o nosso café robustas amazônicos ganhar cada vez mais o mundo.